Já tô aqui, atenção gente, tem polêmica agora no Balanço Geral com Fabiola Raipert. Renato Lombardi vai participar também, nós vamos falar de Botox. Fabiola, vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem? Oi. Já mostrei sua bolsa hoje na TV. Eu tô recebendo aqui o doutor, atenção, doutor Luiz Anísio Vanna, cirurgião plástico. Mostra as fotos aqui, por favor, Márcio Cazum, por favor. Atenção, minha gente, ontem deu muita polêmica. Essa primeira foto aqui, mostra a primeira, vamos começar por aqui. Essa é a foto da polêmica, a atriz Renée Zellweger, de vários filmes. Olha como ela era bonitinha, ela era uma tchutchuquinha, gente. Agora vai mostrando as fotos ao lado. Aí ela foi crescendo, ela foi envelhecendo, aí ela fez um procedimento para... Olha como ela era, olha como ela está. Essa foto chocou o mundo, o mundo. E nós trouxemos aqui o doutor Luiz Anísio Vanna, que é uma sumidade nesse assunto, pra comentar. A gente vai falar... Ah, a Fabiola vai revelar daqui a pouquinho quem são as celebridades aqui da Record que usam Botox. Ela encontrou uma aqui e falou, vou falar! Vai! Vai falar? Vou falar. Fala ou não fala? Claro que eu vou falar. Fala, Lombardi. Fala, claro. Ah, Lombardi. Aí acaba o programa e eu vou embora correndo. Daqui a pouco. Agora, doutor, por favor, vamos começar aqui com a foto da Renée Zellweger, que fez Bridge Jones, fez Jerry Maguire, vários filmes famosos. O que aconteceu aqui, doutor? Botox. Muita gente fala hoje do Botox. Ah, fulano usa Botox. Fulano não usa Botox. Aqui é Botox ou não? Não, Botino, não. O Botox, ele não tem esse tipo de problema. O Botox, primeiro que ele é passageiro. A durabilidade dele é até seis meses. Então, o que acontece? Geralmente, esses casos polêmicos são em cima de preenchedores. E o que é preenchedor? É uma substância que se coloca para preencher a face. E qual o preenchedor que dá problema? É o preenchedor definitivo, que é a base de petróleo ou a base de silicone. Porque também os preenchedores que são absorvíveis também não dá esse tipo de problema. Então, vamos mostrar agora casos de pessoas que usam Botox. Famosos que usam Botox. Cláudia, quem é a primeira que a gente tem para mostrar aqui para o telespectador, para o doutor comentar? E a Fabiola soltar o veneno dela aqui também. Quem é? Eliana. Eliana usa Botox? Eliana usa Botox, Fabiola? Não, a Eliana fez muito Botox. Eu sempre conheço gente de clínica e pessoas assim que acabam comentando. Eu nunca vou rever a nome, claro. Agora, o resto, depois, eu não sei se ela continuou com o preenchimento, é isso? Olha aí, doutor. A Eliana, olha só. A Eliana tem sempre um gosto. Ela não se mexe mais. Não, Fabiola, não fala assim. Eu acho que a Eliana, ela tem um rosto bonito, está sempre com um rostinho, né? Olha só. Ah, realmente, a Eliana é muito bonita, é uma moça que se cuida. E o Botox, bem aplicado, não tem problema nenhum. O Botox não dá esse tipo de complicação. Não, geralmente, os exageros que tem, não é em Botox. É o Botox virou algo popular. Então, tudo que se aplica, fala-se que é Botox. Mas o Botox mesmo não causa esse tipo de problema. O único problema que, às vezes, pode acontecer com o Botox, o que que é? É quando começa a exagerar. Então, às vezes, na hora da aplicação do Botox, se a pessoa aplicar no lugar errado, pode paralisar a musculatura da pálpebra. Então, a pessoa fica igual um pirata, fica com a pálpebra caída. Então, doutor, mostra aqui, mostra aqui, essa atriz, mostra aqui. Aí, aí... O que que aconteceu aqui, doutor? Aí, é um caso sério de exagero, realmente. Você vê que fizeram um preenchimento labial nela e, provavelmente, com produtos definitivos. Então, isso aqui não é Botox, isso aqui é preenchimento? É preenchimento. Preenchimento é... Qual a diferença clara do Botox para o preenchimento? O que que acontece? O Botox é para a região da testa e região aqui do lado dos olhos. O Botox, ele causa a paralisação muscular. Então, todas essas rugas de movimento que nós temos aqui na testa, na lateral do olho, são ruas o quê? De expressão, de movimento. Então, segura. O Botox, ele paralisa. A toxina botulínica, ele paralisa o bruxo. Paralisa. É o chamado pé de galinha, né, doutor? Isso, o pé de galinha. E o preenchimento? O preenchimento é para preencher mesmo. Você pega aquela pessoa que não tem lábio, ela vai e faz um preenchimento para aumentar o lábio. Agora, se fizer em exagero, pode dar problema. O produto definitivo também dá problema. O que que não dá problema? É uma gordura da própria pessoa. Ó, vou mostrar aqui a Roberta Close. Lembra da Roberta Close? Olha como ela tinha um rostinho. Ela virou a Rosana como uma deusa. Aí, ó, o que que a pessoa fez na bochecha aqui, doutor? O que acontece é o seguinte, o que dá jovialidade no rosto é ele ser preenchido. É um triângulo, o rosto tem que ser um triângulo de ponta para baixo e base superior. Então, a pessoa põe o preenchimento, às vezes, aqui na região da bochecha, só que com o tempo esse preenchimento cai. E no momento que a bochecha cai, dá sinais de envelhecimento. Ô, Lombardi, você acha que a Roberta Close está melhor agora ou antes? Antes. Antes? Antes. Entendi. Ela virou a Rosana, né? Como uma deusa. A Rosana está aqui, ó. Mostra a Rosana aqui, ó. É legal, o doutor está explicando o que é Botox e o que não é Botox, porque hoje todo mundo acha que tudo é Botox e não é. Aqui a Rosana a gente percebe que... Também é preenchimento. Você vê que ela está com o rosto inchado. Está cheio de petróleo o rosto dela? Então, o que acontece é o seguinte, o preenchimento definitivo é a base de petróleo, que é o PMMA. Esse preenchimento é muito perigoso. Se for fazer preenchimento, o que eu recomendo? Ou fazer o absorvível, que é a base de ácido hialurônico, ou fazer com a própria gordura, que aí você não tem problema. Perfeito. Doutor, deixa eu... Olha, ó, essa daqui, ó, essa foto aqui da Viviana Araújo. Eu acho que a Viviana preencheu corretamente, ou fez o Botox legal, porque ela ficou bonita. Olha como ela era e olha como é que ela está. Está legal, ó, a Viviana Araújo agora, hein? Ficou bonita, hein? Sim, uma moça muito bonita, muito elegante. Agora, você comentaria alguma coisa sobre a Gretchen ou é melhor sem comentário? Gretchen! Mostra a Gretchen, está aqui. Olha a Gretchen, como ela era e como ela está. O senhor prefere não se manifestar? Estou brincando. Olha, o doutor estava me falando uma coisa, Fabiola, é que os anos passam para todos. Tem a questão do envelhecimento também, né, doutor? Perfeito. E às vezes uma pessoa que passa por um trauma grande, uma angústia familiar grande, em pouco tempo ela acaba envelhecendo demais. O senhor acha que a Renê pode ter sido isso também, para a gente ter essa diferença tão grande do que ela era e de como ela está? Justamente, porque foi muito rápido. Então, o que acontece? Uma pessoa que passa por uma angústia muito grande, às vezes entra em anorexia, às vezes entra no alcoolismo. Então, tudo isso causa um aceleramento do envelhecimento. No seu consultório tem algumas mulheres que querem fazer o lábio da Angelina Jolie, doutor? É, o lábio muito murcho dá sinal de envelhecimento. Então, não chega a ser a Angelina Jolie aquele lábio tão carnudo. Não, mas as mulheres querem falar, eu queria ficar com a boca da Angelina Jolie. O senhor fala, calma, não é assim, é perigoso. O que você pode fazer, você pode fazer um teste, por exemplo, você pode usar, você quer a boca desse tamanho, vamos fazer um teste com xilocaína. Xilocaína você aplica, é um anestésico e depois de meia hora ela vai embora. Então, a pessoa sabe se ela vai ter esse gosto ou não. Vamos mostrar aqui, esse é o material que se usa para aplicar o Botox, né? É a seringa, isso aqui é uma seringa, é uma seringa base de, é como se fosse uma seringa de insulina, de insulina independente. Isso. E é uma agulha realmente bem fininha. E a gente trouxe aqui a Gabriela Fontenelle, é uma modelo que já fez aplicação de Botox, né? Onde foi, na testa? Na região da testa. Na testa, olha lá, linda, jovem e já fez a aplicação do Botox. Não tem idade para aplicar o Botox? O que acontece, às vezes o Botox a gente faz por forma corretiva. Você pega, por exemplo, uma pessoa que teve uma paralisia facial. Entendi. Então, a pessoa teve uma paralisia facial e a boca puxa para o lado direito. O que que acontece? Por que que a boca está puxando para o lado direito? Porque a musculatura aqui está fraca. Como essa está muito forte, então a boca repuxa. Repuxa. Você simplesmente faz um pouquinho de Botox na musculatura que está forte, ela dá um pouco de frouxidão e fica com a boca mais regular. Então, a gente não usa só para estética também. O que que as mulheres não devem fazer para ficar com a boca da Maria Braca? Não, não é isso. Você não deve usar preenchimentos definitivos. Sempre que for preencher um lábio, usar ou preenchimento absorvível ou a própria gordura. Você usando a sua própria gordura, não tem problema. Agora, tem mais fotos de famosos que fizeram... Sai daí, a Judite... A Judite... A tá precisando de Botox, a Judite. A Judite precisa pôr Botox na boca. Acho que ela tá precisando de plástico, não de Botox. É plástico, a Judite. Ela tá sem boca, ó. Faz o preenchimento aí para ver como é que fica. Mas não vai ficar igual a da Maria Braca, eu não quero, hein? Sai daí! Solta essa boca, boca murcha, Judite. Ai, que boca murcha, Judite. Olha, tem mais fotos para a gente mostrar? Tem a Sheila Carvalho, tem também a... Quem mais que tem aí para a gente mostrar? Sheila Carvalho, vamos ver. A Meg Ryan também, vamos ver. Olha aí, a Sheila Carvalho, ó. Por que ela enxou, doutor? Não, aquela foi a época que ela estava grávida, provavelmente. Hoje ela... Não, não. Ficou assim, mas eu já vi pessoalmente. É, mas ela teve... Não, mas agora acho que ela já voltou a forma dela. Ela teve grávida, ela engordou... Depois teve o período da gravidez. Mas olha, doutor, tem uma empresária... Presta atenção nessa, Fabíola. Fabíola, dessa você não vai poder falar porque ela é da Tailândia. Uma empresária surpreendeu o mundo hoje. Ela foi Miss Universo na década de 60. Ela disse que gastou uma fortuna em plásticas para conseguir parar o tempo. E pelas fotos, parece que ela conseguiu. Coloca a foto. Essa mulher diz que tem mais de 60 anos. Nossa, que linda, hein? Nossa. Gostou, Lombardi? Maravilha. Você acha que ela tem mais de 60 anos? Não, nessa foto aí parece que tem uns 35, no máximo. 67. Nossa senhora. Eu acho que ela mente a idade, mas ela está linda, hein? Ela gastou 2 milhões de reais. Essa história, doutor, que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. É verdade? Hoje com os tratamentos... Vamos falar, Clara. O que acontece? O que acontece que hoje a plástica está muito acessível às pessoas, tanto a plástica quanto os tratamentos estéticos. E a brasileira está gastando cada vez mais dinheiro com tratamentos e procedimentos. A brasileira é extremamente vaidosa, por isso que ela tem fama de ser bonita, porque realmente ela se cuida. Agora, também dinheiro não faz tudo. Ó, essa daí foi misa em 65. Agora, o senhor acha que tem Photoshop nessa foto ou ela pode estar assim? Não, não. Com certeza, essa foto não representa a realidade dela. Ela deu produzida. Não representa uma mulher de 67 anos. Ah, é bom. Por isso que é bom a gente ter um especialista aqui. Por isso que a gente sai bonito naquelas fotos que o pessoal faz com a gente aqui na Record. A gente sai todo bonitão assim. A gente não põe Photoshop, não. Ah, Fabiola. Olha, Meg Ryan. Mostra a Meg Ryan. A gente tem foto da Meg Ryan. Tem ela aqui também. Pode mostrar a Meg Ryan. Não, não é essa. Eu estou com medo dessa. Quem é? É Houston, né? Aí, Meg Ryan. Olha lá, ó. Aí é Botox, doutor? Aqui, ó. Olha como ela era bonitinha. Uma tchutchuquinha. Ela. Não, isso é preenchimento também. Porque o Botox, ele só atenua as rugas da testa e em volta dos olhos, os pés de galinhas. Todo o resto, toda a deformidade de rosto é a base de preenchimento e preenchedores definitivos, que é a base de petróleo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que um jovem, como ela, fez o Botox aqui na testa, o jovem, muito jovem? Boa pergunta. Acho que pode perguntar pra ela. Não tão jovem assim. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 28 anos. 28. E olha só, a gente olha pra ela e parece que ela tem 18. Ah, que minera. E eu, graças a Deus, eu puxei a genética da minha mãe, ela tem a pele super boa. Mas o meu médico me aconselhou a fazer Botox, porque eu tinha mania de ficar com a testa assim, ó. E ficava bem marcada. Entendi. Parecia que eu ficava com cara de brava. Aí eu só fiz exatamente por isso. É a única coisa que eu mexi no osso. Mas pra gente, muito nova, não precisa não. Ó, Lombardi, só que você tá interessado no assunto, viu, Lombardi? Atenção. Lombardi tá precisando de Botox? Gente, chegou a hora da venenosa. Agradeço aqui, doutor Luiz Anísio Vanna. Obrigado, a Gabriela também. Mostra a foto da Renée Zellweger. Por isso a gente abordou o assunto Botox aqui. E a maioria das pessoas não sabia. Tem preenchimento que é diferente de Botox. Põe a foto da Renée aí enquanto a gente monta aqui o nosso cenário da venenosa. Obrigado, doutor. Olha ela aí, ó. Vocês acham que ela ficou muito diferente? Eu acho, viu? Ficou muito diferente. Tá chegando a venenosa e ela tem uma bomba. Atenção. Ela está, atenção, ela está namorando. Atenção, ela está namorando e não quer, aí, essa é a imagem. Ela está namorando e não quer revelar quem é o grande amor. Por quê? Por quê? Porque agora, na hora da venenosa, roda a vinheta. A Fabiola não conseguiu sentar ainda, está com dificuldades. Olha o tamanho do banco. Senta, senta aqui. Eu vou cair. Está muito alto, está muito alto. Ah, tem que sentar e apertar, Fabiola. Senta e aperta dos dois lados. Calma, desculpa, calma, vai dar tudo certo. Eu não consigo. Luciano vai mandar um recado para a Fabiola. Ela não sabia disso. Vai ser surpreendida aqui. Luciano, irmão de Zezé de Camargo, vai falar. Senta aqui no meu cabelo, você não consegue abaixar. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Senta aqui. Olha o Mark Davis. Aí, pronto, Fabiola. Vamos lá. Primeira de hoje, um apresentador está podando a colega de bancada. Fabiola, o que está acontecendo entre Marcelo Taz e a Dani Calabresa? Olha, o Taz simplesmente não deixa a Calabresa falar nem brilhar. Sério? Estão falando até que ela vai sair do CQC ano que vem. Eu sei o que vai ver. Foi o boicote dele. Ele está cortando a Calabresa? Ele corta a Calabresa, não deixa ela fazer as piadas dela, que por sinal são ótimas, porque eu acho ela uma ótima humorista. E ele sempre fez isso com os colegas lá, né? Porque ele é assim mesmo. Mas com ela a situação é pior. E ela era melhor na MTV. Pronto, falei. Venosa, Fabiola. Marcelo Taz não deixa a Calabresa falar. Tadinha da Calabresa. Você gosta da Calabresa, Lombardi? Ele não sabe. Você sabe quem é, Dani Cali? Ele não sabe. É aquela moça loira que faz humor. Ela era da MTV. Eu gosto de linguiça calabresa pretinha, de tira gosto, sim. Mas essa calabresa aí eu não conheço. Lombardi, tem um desafio pra você agora. Uma celebridade usou uma roupa muito sexy pra fazer exercícios. E aí, Fabiola? Quem é ela? Mostra a foto. Quem é? Quem é, Lombardi? Não tenho a mínima ideia. A mulher tá de costas. Você não consegue imaginar? Não, não. É mulher? É homem? Ah, não sei. Você falou celebridade. Aí eu não sei se é homem ou se é mulher. Mas nesse... Mas chuta. Nesse departamento eu não entendo muito. Ah, Lombi, chuta. Não, chuta. Deve ser homem, pô. Ai, gente. Ué? É a mulher de um... De um cantor. De um cantor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Mas você acha que é homem? Não é homem, Lombardi. Mas olha, é um corpo definido. É, mas é meio... Lombardi não sabe. Você acha que é um jogador de futebol? Podia ser um corpo mais feminino ali, né? Não é o Pelé. Aniversário do Pelé hoje. Quem é, Fabiola? A Gracibomba. Graciene. Eu não vou saber quem é a Gracibomba. Graciene. Graciane. Graciane. É Graciane, não é Graciane. O pessoal brinca com ela na internet chamando de Gracibomba, mas é brincadeira. O que ela faz, essa Graciane? Ela é malha. Ela é mulher do belo. Ela é malha, só isso. E é mulher do belo. Quanto tempo ela fica na academia por tudo? Ah, pelo jeito, deve ficar o dia inteiro desse jeito aí. É. Eu adoro. Eu vou na academia. É, mas eu tenho uma gíria contra a coisa. Eu tenho medo, ela bate, ela vai forte. Eu chego na academia, eu falo, hoje eu vou ficar aqui, eu vou, eu vou, ainda 15 minutos que eu tô lá, eu já me dá vontade de ir embora. Você acredita? Eu consigo, gente. Pega uma conversa com a Gracibomba. É o seguinte, agora o assunto preferido do Lombardi. A queridinha do Lombardi. E é legal. Bruna Marquezine. De novo. Não, 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 não sai, não sai. Segura ele, segura ele. Segura ele. Não deixa ele sair. Vai de novo. Segura. Você precisa ver esse vídeo. É um vídeo. Você vai mudar a sua opinião sobre ela. O novo vídeo de Bruna Marquezine dançando virou sucesso na internet. Fabiola, por que está todo mundo comentando? Eu vou dar uma porrada nesse turno. O que que tá aqui? O que que tá aqui atrás aqui? A mão. Eu vou jogar a mão hoje de novo, hein? Sai, mão. Sai daí, mão. Não, dói. Não joga que machuca. Não, vou jogar. Não joga que machuca. Vou jogar. Põe a Bruna Marquezine. Fala da Bruna aí, Fabiola. A Bruna agora, ela botou pra quebrar. Deixa eu ver. Olha lá. Olha. Quadradinho de oito. Em pé. Olha. Foi até o chão, ó. Olha o baile. No baile funk lá na Rocinha. É, mas ela é bonita, né? Ela tem o cor bonito. Vocês é que falam mal, né? Não, a gente acha ela bonita também. Você acha legal o pessoal gravar ela dançando assim, não? Olha aí, qual é o problema? Ela tem dezoito anos, pô. Ah, mas você namoraria uma funkeira? Não é. É quadradinho de quatro que chama isso? Não é de oito. Não é o de oito, é o de quatro. Qual a diferença de quatro pra oito? Ah, lá. Porque esse aí é de pé. O de quatro é deitado no chão. Eu acho que como ela é um artista, assim, eu não gosto quando é criança. Aí sim, aí arrumei. De oito, ah, de oito é deitado e esse aí é de pé. Ah, vocês estão entendendo, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Eu chutei, eu nem sabia. Eu chutei. Você sabe, Fabiola, você sabe. Raul Gil aciona a Marlene Matos na justiça. Por quê, Fabiola? Porque ele fala que ela... Que não tirou chapéu pra ela. Que ela não tirou chapéu pra ela. Ele fala que a Marlene tá devendo dinheiro pra ele. E aí ele entrou na justiça, ele disse isso num programa de televisão. E disse o seguinte, que ele talvez até deixasse pra lá a dívida. Essa é a Marlene Matos? É, a Marlene Matos. Ah, pensei que confundi aqui. Pensou quem? O rock. A música foi pra ele agora. Meu Deus do céu, cara. Não parece o rock do Silvio Santos? Quem que é o rock? Aquele rock! Sai pra lá. Não parece. Ah, lembra, não tem problema aparecer, gente. É, ele pensou que a mulher do Ben era homem? Não tem problema. É, vai ganhar vídeo de costas, apareceu homem. Ué, achei parecido só. Não, era Marlene Matos. É Marlene Matos? É, Marlene Matos. Ela, é o seguinte, ela, ele, ele deu a entender que ele deixaria, ele perdoaria a dívida. Mas o que deixou ele mais magoado, o Raul Gil, foi que ela deixou de falar com ele. Ah, então eu acho que, será que ele perdoaria mesmo? Ele deve, ele não fala. É, olha, beijo pra Marlene Matos, um dos grandes nomes. Eu gosto da Marlene, viu? Ela só atua nos bastidores, produtora, diretora, né? É, mas eu não acho elegante da parte do Raul Gil falar publicamente que ela está devendo dinheiro pra ele. Eu tenho a minha Marlene Matos aqui, a Cláudia Ed é minha Marlene Matos. Mas é muito mais bonita do que a Marlene Matos. Marlene Matos tem uma mão com uma pena ali, ó. É, vou dar. Sai com essa mão. Pega, joga a mão. Joga a mão. Aí, Lombardi, vai. Vai, não joga a mão. Próximo assunto. Giovanna Antonelli bateu boca com uma seguidora nas redes sociais. A fã acusou a atriz de mal educada, Fabiola. Que história é essa? A história foi bafo. A Giovanna Antonelli está em Holanda, nos Estados Unidos, curtindo férias que foi. Aí ela disse o seguinte, bafão. A fã falou assim, mal educada, ao reconhecê-la no supermercado em Holanda, foi grossa e mal educada. Assim que se trata brasileiros que te reconhecem fora do país, perdeu minha admiração e da minha família. Pobre de coração e de espírito. Nossa, a moça foi forte. E ela respondeu? Aí a Giovanna respondeu, provavelmente a mal educada foi você. Eu não suporto gente mal educada. Está aqui a opção sua, reflita. Aí a moça respondeu, de volta, não fui mal educada. Ela disse que a Giovanna Antonelli fez cara de deboche para ela. Olha, o negócio foi feio. A Giovanna Antonelli, na polêmica. Isso foi super comentado ontem nas redes sociais. Olha, e a Fabiola está de olho, r7.com, lá está o blog dela. Atenção. Judite fazendo a dança da chuva. Ai, Judite, vai chover por sua causa. Olha. Você está, Judite, fazendo a dança da chuva aqui em São Paulo. Que legal. Valeu, valeu, Judite. Para ajudar, né, Judite? Ela já está sem tomar banho. Hoje o Zezé de Camargo deu uma declaração no programa, hoje em dia, sobre a separação com a Zilu. Ele disse que agora está mais próximo dos filhos. Vamos ver. As pessoas pensam que uma separação muda a vida das pessoas. Eu não deixei de amar os meus filhos, de estar com os meus filhos, de estar tudo. Aliás, eu estou muito mais próximo dos meus filhos, da minha família hoje, do que eu estava antes. Porque antes eu tinha a preocupação de, já que eu estou separando, eu tenho que realmente acolher a minha família. Eu sempre digo, um casamento pode acabar, mas uma família jamais vai acabar. É isso mesmo. E a família está em primeiro plano na minha vida. E a pessoa que entra na minha vida hoje, que entrou na minha vida, sabe disso, respeita isso. Se entrar outra pessoa futuramente, que eu acho que não vai entrar mais, a gente não sabe no dia de amanhã, vai ter que entender isso, que a minha família está sempre em primeiro lugar. Então, não tem nada disso, as pessoas postarem, abandonei família, abandonei nada, nada. Podem ligar para os meus filhos, perguntarem, entrar, ver... A Camila saiu no aniversário dela aqui, no dia do aniversário dela, estava fazendo show em Curitiba, ela foi para lá, passou o aniversário só comigo lá, fiz uma festinha para ela. Então, família, gente, é a coisa mais importante do ser humano. Troca de qualquer coisa, menos a família. A família é aquilo que sustenta e que está do seu lado, exatamente o momento que você mais precisa. Então, tudo isso que está acontecendo na minha vida não tem nada a ver com a minha família. Isso tem a ver com o coração. Tá aí, você pode trocar de tudo, menos de família, falou. Tem muita gente que fica falando que o Zezé abandonou os filhos, porque agora está namorando. Não é verdade, não. Não é verdade. Ele não deixa os filhos. Espera aí, mas na saída, mas na saída, Luciano falou, eu estou na Record e eu quero falar com ela. Aí a Fabiola não tinha chegado. Aí ele falou, então grava aí que eu vou deixar um recado. Foi ou foi, gente? Olha o que o Luciano falou para a Fabiola. Pode soltar. Minha amiga, por favor, minha venenosa favorita, para de pegar no pé do meu irmão e da minha cunhada, Graciele. Por favor, hein? Senão eu vou puxar tua orelha. Minha... Para! Vai deixar barato? Não, mas eu pego no pé porque eles aprontam. Vamos puxar a orelha dela? Vai puxar barato? O senhor mandou bem. É isso aí. Olha, o Luciano é um cara legal. Eu adoro, Luciano. Ele entende o trabalho do jornalista que atua nessa área, nesse segmento. Bacana demais ter mandado essa mensagem aqui para a gente do Balanço Geral. Beijo, Luciano. Mas ela vai continuar falando do GZ. Mas eu vou continuar pegando... Olha, aliás, você quer saber mais sobre as celebridades? A Fabiola conta tudo no portal de voz do Balanço, hein? 0 operadora 1197209 4040. Digite a opção 1. Você também pode participar de um jogo das celebridades deixando o seu recado para ela. 0 operadora 1197209 4040. Tem mais quentinhas. Está assim, ó. Tem uma famosa que está namorando, mas ela não revela o grande amor dela. Por quê? O grande amor da vida dela. Por quê? Daqui a pouco. Gustavo Lima trocou de carro. Olha, deu embora. Não! Fica com a gente. Eu vou ficar ouvindo notícias de um cara que trocou de carro. É uma Ferrari. Dane-se, né? Que se dane. O cara andava de carroça, vai andar de Ferrari. Andava de carroça? Invejoso! Invejoso! Ele andava de carroça. Queria uma Ferrari italiana de Araque. Esdobou a Ferrari do Gustavo. Mostra a Ferrari aí, Fabiola. Está calor aqui. Olha lá. Essa era a Lombardi. Essa é. Como que é que fala? Ele tinha uma Lamborghini. Laranja. 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 A melhor cor para um carro é laranja, né? Você acha? Para ele, né? Na opinião dele. Olha lá, Lombardi. Olha a Lombardi. Morra de inveja, Lombardi. Olha a Ferrari do cara. Eu só dirigi. Que adianta ter uma Ferrari. E limitou o Luan Santana, viu? O Luan também comprou uma, mas comprou uma branca. Você sabe que eu não comprei? Uma Ferrari por quê? Por causa dos bancos. É, por quê? Os bancos não me emprestaram dinheiro. Eu era louco para ter uma, meu. Eu não comprei porque eu acho esse carro feio. Vamos lá. Eu acho feio. Eu acho feio. Vamos lá. Atenção, tem mais. Sai que você está atrasando o programa hoje. Você está... Olha, o irmão da Sandy vai se casar nesse final de semana, o Júlio. Sandy e Júlio, né? É, a Sandy e Júlio vai se casar nesse final de semana. Só que os convidados não sabem onde vai ser a cerimônia. O que é isso? Ninguém sabe, Fabiola. Gente, é o seguinte. Ele não quer intrusos no casamento. Nem imprensa, nem fãs. Então, ele vai avisar no dia. No dia? No dia do casamento, no sábado, que aonde vai ser o local certinho da festa. Mas vai ser em Bragança Paulista. Ah, super grande Bragança, né? A capital... Ele vai avisar no dia. Seguindo, ele avisou também que não quer saber de fotos ou vídeos, celular, câmera. Vai ter que deixar tudo na porta. Ah, é só esconder dentro da roupa, assim, que você consegue entrar, né? A Bragança é super pequena. Vamos dar uma ideia para os convidados deles, como que eles podem fazer? Ah, esconde na roupa, na calça, assim, que vocês conseguem entrar com o celular escondido. O cara chega em Bragança e ele fala assim, ele para naquele posto e fala assim, ó, olha que é o casamento. Aí o cara fala, ali, ó, pode ser entre a primeira direita, a segunda esquerda, tem a linguiça do Joãozinho ali, que ele vem de linguiça ali, e vai embora, chega na festa. Aí pergunta, onde é o casamento da São de Júnior? É ali. O meu amigo Álvaro mora lá em Bragança, vai me falar onde é a festa, nós vamos lá de bicão. Eu e a Fabiola e a Judite, vamos? Vamos. Vamos embora. O Lombardi não, porque ele falou mal do Gustavo Lima e a gente ficou bravo com ele. Ô Fabiola, onde que a Antônia Fontenelle jantou ontem à noite? Na casa do Sheik. Olha lá, uuuh. Ela não larga do pé dele? Ou ele não larga do pé dela? Ali o negócio é uma paixão mal resolvida, sabe? Mas assim, não foi só, não estava junto não, não estava sozinha não, tinha amigos juntos, tinha mais gente, tá? Não estava só os dois não. Ah, tá. Aí postaram essa foto aí na rede social. Pode ser que eles tenham ficado sozinhos depois, né? Depois, é, que os amigos foram embora. Olha aí. Legal, grande Sheik. Tomara que ele volte logo a jogar futebol, que eu gosto do futebol dele, acho que o futebol precisa de mais jogadores como ele, polêmicos, que falam. Que vive mais nas páginas de celebridade do que nas páginas de esporte, né? Tá muito sem graça o futebol, tá muito sem graça. Olha, um cantor americano mostrou que adora o Brasil, o Fabiola. O que que ele fez, o Bruno Mars? Ele apareceu com uma camiseta da seleção. Ah, é? Eu gosto das músicas desse cara. Fazendo churrasquinho, aí ele postou assim, ó, hora da academia. Hora da academia? A academia dele é no show? A academia dele é ali, ó. Essa academia eu gosto, viu? Sabe o que ele quis dizer isso, porque ele usa a camiseta do Brasil pra malhar ou pra dormir? Não é, né? Eu tô indo na academia agora e só açaí, sabia? Só açaí? Só açaí. Açaí que eu tô comendo, é dessa que eu gosto. Pode açaí, carne, frango, linguiça. Vem, olha aí, ó. Ó, a camiseta do... Mãe do Brasil.